Hoje eu vim trazer pra você a prova de pagamento daquele site que eu trouxe vídeo pra vocês onde é possível ganhar dinheiro respondendo perguntas. Eu recebi esse Pix aqui de R$50,00 e ainda vou solicitar mais um pagamento junto com vocês. Mas antes, já fortalece no seu like e se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Prazer, eu sou o Adrian Rosa e seja muito bem-vindo ao Bora Lucrar. Bom, meus amigos, já estou aqui na tela do YouOpinion, que é aquele site que eu já trouxe dois vídeos pra vocês explicando como está ganhando dinheiro com ele. Inclusive, eu vou deixar pra vocês também aqui na descrição o vídeo que eu mostro passo a passo como que você consegue estar lucrando. Mas nesse vídeo, vamos estar falando sobre os pagamentos. Bom, então ó, já vou mostrar a notificação aqui pra vocês. Tá aqui ó, recebi ontem às 7 horas da manhã um Pix de R$50,00 que eu havia solicitado no vídeo anterior. Quem assistiu, lembra que eu fiz juntamente lá no vídeo. E agora também eu já vou aproveitar e vou fazer mais um saque. Eu tô com R$72,31. Então ó, vamos sacar. Método de pagamento vai ser Pix. E aqui vamos estar escolhendo o valor. Então aqui eu vou fazer mais um saque de R$50,00, porque R$75,00 não tem. Então, vou fazer R$50,00 e confirmar. Ó, já descontou aqui do saldo. Então ó, vou entrar aqui até no histórico pra mostrar pra vocês aqui. Histórico de saques. Eu havia feito um saque aproximadamente 4 dias atrás. Ó, tá aqui ó, no dia 1º do 10 de 2024. E como eu recebi o Pix ontem, então demorou aproximadamente 3 dias pra tá caindo ali na minha conta. Mas caiu certinho, não descontou taxa, foi tranquilinho. Eu particularmente achava que ia demorar mais, tá? Mas superou minha expectativa. E agora é bem provável que esse outro saque que eu solicitei agora vai cair também entre 2, 3 dias. Ou até no máximo ali 4 dias. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários fixados pra você criar seu cadastro gratuitamente. E cara, antes que vocês me perguntem, o pessoal vai falar Ah, Adria, mas esse site você tá ganhando com referência. Cara, eu já mostrei várias vezes pra vocês. A referência aqui nesse site não paga muito, ele paga centavinhos. Aqui você de fato vai tá ganhando dinheiro. Ó, vou dar uma mostradinha pra vocês. Ganhar dinheiro. Aqui você vai tá ganhando dinheiro respondendo pesquisas, mini tarefas, cupons, PTC. É que você está clicando e fazendo algumas tarefas. Aqui você vai ver que indicar pessoas não paga tão bem assim. Paga centavinhos, 5 centavos, 10 centavos. O que realmente você lucra bastante é através de pesquisas, através dessas mini tarefas. Cara, tem tarefa que paga até 5 reais pra você tá fazendo. Então não tem desculpa. E daí algumas pessoas podem falar, ah, mas tem tarefa que não aprova. Mas tem muita tarefa. Ó, vamos aqui em pesquisa pra você ver. Cada um desse daqui são provedores de pesquisas. Então olha, quantos provedores tem? 1, 2, 3, 4, 5 provedores. 6, 6 provedores. Então ó, vamos clicar aqui em responder. Cada um desses provedores, existem muitas pesquisas pra cada um. Então ó, só nesse aqui, no CPX, olha quantas pesquisas você pode estar fazendo. Tem pesquisa de 3 reais, tem pesquisa de 1,50, 2 reais, 3 reais. E assim você respondendo pesquisa, você vai estar acumulando cada vez mais, cara. Ó, tem esse outro provedor também. O notch.me. Vamos lá. Aqui tem outros estilos de tarefas e perguntas e respostas. Então basta você ir procurando, cara. Eu já tô te dando a vara... Aqui eu tô já te dando a vara, o anzol e a minhoca. Basta você pescar. Então o site que eu particularmente acho que vale a pena, é um dos melhores que tá tendo. Agora eu fiz o saque com vocês, vocês viram a prova de pagamento que realmente o aplicativo paga. Lembrando que isso daqui eu não tô sendo patrocinado, tá? Eu realmente achei esse site, achei muito interessante e tô compartilhando com vocês. E é o terceiro vídeo que eu tô fazendo referente a ele. Inclusive muitos inscritos do canal me agradeceram e conseguiram também realizar saques. É um aplicativo que vale bastante a pena você tá entrando. Lembrando que eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também nos comentários fixados. Então meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo. É o segundo saque que eu tô solicitando aqui no You Opinion. Inclusive quando eu bater 25 reais dá pra eu fazer mais um saque. E quem sabe eu posso trazer mais um vídeo aqui pra nossa série de You Opinion. Fechou? Mas então espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço, valeu, falou e fui!